Olá, coleguinha, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como encontrar, como calcular o complemento de um ângulo, beleza? Então, temos aqui, ó, calcule o complemento dos ângulos, beleza? No item A, temos o seguinte ângulo, 32 graus e 25 minutos. Para achar o complemento, basta pegar o 90, 90 graus menos essa medida aqui, ó, 32 graus e 25 minutos, beleza? Então, só que para eu realizar essa subtração aqui, ó, de ângulos, eu tenho que essa medida de 90 graus tem que estar em graus e minutos, já que essa medida aqui dada, certo, está em graus e minutos, beleza? Então, eu tenho que expressar esses 90 graus, inicialmente, em graus e minutos, certinho? Vamos ver aqui, ó, vou colocar aqui do lado, certo? Vou colocar de vermelho, olha só, 90 graus é igual... Bom, vou colocar aqui, um grau é que vale a 60 minutos, beleza? Então, eu vou pegar desses 90 graus, um grau vai ficar, ó, 89 graus, beleza? E se um grau que eu peguei, dos 90, é que vale a 60 minutos, então, posso colocar aqui, ó, como 60 minutos, beleza? Então, 90 graus é igual a 89 graus e 60 minutos. Agora sim, eu posso pegar esse valor, certo? Expreso dessa forma e fazer a subtração, ó, 89 graus e 60 minutos menos 32 graus e 25 minutos, beleza? Beleza? Tranquilo? Vamos armar aqui, ó, fazer aqui do ladinho. 89 graus e 60 minutos menos 32 graus e 25 minutos. Olha só, vamos fazer a subtração aqui, ó, não dá para fazer 0 menos 5, então, eu pego uma emprestada aqui, ó, um daqui, ó, fica no 10 e aqui fica 5, beleza? 10 menos 5, 5, 5 menos 2, 3, aqui fica 35 minutos, 9 menos 2, 7, 8 menos 3, 5, 57 graus e 35 minutos, beleza? Então, o complemento desse ângulo dado aqui, ó, 32 graus e 25 minutos é igual a 57 graus e 35 minutos, tranquilo? Então, vamos ao item B. No item B, temos o seguinte, o seguinte ângulo, né, 47 graus e 20 minutos e 47 segundos. Para achar o complemento desse ângulo, para achar o complemento desse ângulo, tenho que pegar 90 graus menos esse ângulo, olha só. 90 graus menos 47 graus, 20 minutos e 47 segundos, certo? Só que essa medida aqui, ó, 90 graus, tem que estar expresso, certo? Tem graus, minutos e segundos, já que essa medida aqui, ó, essa outra medida dada, está em graus, minutos e segundos, beleza? Então, então, tem que expressar esse valor aqui, ó, 90 graus em graus, minutos e segundos. Então, vamos lá, ó, ó, vou mostrar aqui, ó, 90 graus. Eu já falei que 1 grau é que vale a 60 minutos. Então, vou pegar aqui, ó, 1 grau de 90, esse 90 graus, ficando aqui, ó, 89 graus. E se 1 graus, esse 1 grau que eu tirei aqui, certo, equivale a 60 minutos. Então, eu posso colocar como 60 minutos, entendeu? Outra coisa, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, com isso, eu vou pegar 1 minuto desses 60 minutos aqui, ó, ficando, ó, 89 graus e 59 minutos, esse 1 minuto que eu tirei daqui, ó, dos 60, vou colocar com segundos, ficando 60 segundos, beleza? Beleza? Então, 90 graus expresso em graus, minutos e segundos é igual a 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Então, olha só, agora sim, eu posso fazer a subtração. Esse valor, né, menos esse. Vai ficar 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Menos, menos, 47 graus, 20 minutos e 47 minutos e 47 segundos. Então, vamos armar essa subtração. Vai ficar 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Menos, menos, 47 graus, 20 minutos e 47 minutos e 47 segundos. Então, olha só, aqui não dá pra fazer, ó, 0 menos 7 não dá. Então, pega um emprestado aqui, ó, dos 6. Aqui vai ficar 5 e aqui fica 10. Agora sim, 10 menos 7, 3. 5 menos 4, 1. Então, temos aqui, ó, 13 segundos. 9 menos 0, 9. 5 menos 2 dá igual a 3. Então, 39 minutos. Então, 39 minutos. 9 menos 7, 2. 8 menos 4, 4. Então, 42 graus. Ora, coleguinha, com isso temos que o compramento desse ângulo aqui, ó, 47 graus, 20 minutos e 47 segundos, é igual a 42 graus, 39 minutos e 13 segundos. Tranquilo? Beleza? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido, certo? Deixe seu curtir aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho